Sejam bem-vindos, caberno mocego, meu nome é Fábio e começa mais um mês e temos mais uma edição da revista do Batman, título principal que saiu lá fora, continua na fase do Chip Zidarsky, agora com um desenhista diferente. A edição número 131 então, além de contar com o Zidarsky escrevendo, tem o Mike Hawthorne sendo o desenhista da parte principal e o Miguel Mendonça da história backup. Vamos fazer aqui o nosso resumo breve, como sempre, aqui com spoilers, pra depois discutir o quadrinho como um todo, ver se valeu a pena aqui este novo arco começando, né? Temos uma nova fase, nova fase não na verdade, né? Mas um novo capítulo começando dessa nova fase então do Zidarsky. Antes de continuar, não esqueça de curtir e comentar, tudo isso ajuda esse vídeo a subir nesse YouTube de meu Deus bem como se inscrevam se você é novo ou nova, aqui é o melhor lugar pra você ficar muito bem informado sobre o universo do morcego, inclusive com a sua revista principal. A história começa com o Batman desmaiado sendo abordado por algumas pessoas no beco do crime. O Homem-Morcego acorda e relembra dos fatos anteriores, de como Failsafe havia atirado nele e dessa maneira teletransportado para o beco do crime. Entretanto, algo estava errado. Batman estava tendo visão de um esqueleto do James Gordon. Ele sabia que ele não estava na sua terra e que estava sentindo algum tipo de doença da descompreensão devido à viagem entre multiversos. Bruce consegue algumas roupas novas e dá uma olhada nessa gota indiferente. Ela parecia tentar ultrapassar um pouco as trevas, mas ao ouvir um grito ele sabia que essa ainda era a gota que ele conhecia e que ele ainda era um Batman. Perto dali, nós vemos a polícia interrogar algumas pessoas em um prédio, questionando se eles eram são ou insanos. A pessoa que fazia essa pergunta era o juiz Harvey Dent, só que Harvey estava modificado, usando um pouco do veneno do Bane. Nas trevas o Batman observava tudo isso, mas ele não podia deixar que Harvey fizesse o que ele quisesse, obrigando então ao Homem-Morcego a entrar em confronto com o juiz. No decorrer do combate, outro vilão do Homem-Morcego acaba sendo avistado, é o Vagalume. Usando seu lança-chamas, ele põe fogo em todo o prédio, obrigando nosso protagonista a salvar uma senhora que estava no local. Mas antes de conseguir se salvar também, o juiz puxa o Bruce para um novo combate e ele acaba levando a pior. Mas Bruce acaba sendo salvo por uma criança, que joga umas facas no rosto do juiz. Bruce e a garota conseguem sair do local e despistam o juiz e os policiais. Longe dali, vemos a Celina Caio dessa realidade administrando seus negócios. Bruce, ela recebe a ligação do Máscara Vermelha, que informa que Bruce Wayne foi avistado na cidade. Ao que parece, essa pessoa que detém uma Máscara Vermelha estava esperando o Bruce Wayne para fazer algum tipo de experimento nele. De volta ao Batman, ele conversa com a Jill, a garota que havia ajudado ele, enquanto tratava suas feridas na batalha que teve com o juiz. Ele descobre que a garota também não tinha paz. Bruce percebe então que Failsafe havia enviado ele para este mundo onde não existia o Batman, e que na verdade tudo isso era um presente, pois agora ele tinha um mundo para salvar sendo o Homem Morcego. Já na história backup, temos o começo mostrando ao que parece um vilão tal qual o Homem dos Brinquedos. Enquanto isso, o Tim revê junto com o John, o Superman, o momento em que o Batman foi atingido pela arma do Failsafe. John se culpa pelo ocorrido, visto que ele deixou a arma solta na Fortaleza da Solidão, que não queria que o Batman tivesse morrido por causa disso, mas Tim fica irritado destacando que o Batman não estava morto. Em outra parte da cidade, nós vimos alguns bandidos disfarçados de palhaços sequestrando algumas pessoas, mas o Asa Noturna estava lá para impedir o pior, com o Robin chegando posteriormente para ajudar. Pelas ruas de Gotham, os bandidos menores da cidade dizem que o Batman estava morto, mas Tim sabe que o seu mentor ainda estava vivo. Asa Noturna concorda com isso, e que de alguma maneira o Bruce acharia o caminho para casa. Entretanto, o Robin não concorda, pois o Batman estava diferente antes. Ele não conseguiria voltar sozinho dessa vez. Antes de continuar, não deixe de ver o comentário fixado aqui embaixo, pois sempre tem um monte de quadrinhos com desconto. Inclusive, se você for fazer suas compras na Amazon, loja da Panini, Mundos Infinitos, ou qualquer outra loja da internet, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Muito obrigado. Então tá lá, Chips e Darsk resolveu brincar um pouquinho com a realidade alternativa, o multiverso, com o Batman, colocando ele numa terra diferente. Emulando um pouquinho ainda o que é a fase do Grant Morrison, quando depois que o Batman acabou atirando o Darkseid e levou a sanção Omega, nós vemos o Iron Morsego sendo levado ao passado, aqui então o Failsafe atirou no Bruce Wayne, no Batman, na verdade, né? Você vê, né? Atirar aqui continua sendo o paralelo entre as duas fases, né? O tiro de uma arma. Mas aqui então o Batman acaba sendo levando para outro mundo, outra terra. Uma terra que não vemos o Batman existir. Então você vê que as coisas não deixam de ser novidade aqui no trabalho de Darsk. Mas ainda assim não quer dizer também que isso não é algo criativo. Porque a gente pode ver uma exploração diferente do que envolve então essa terra que não tem um homem morcego, um Batman especificamente. E colocando a figura do juiz Harvey Dent como juiz, júri e executor de toda a parada. Fazendo uma alusão ao juiz Dredd, lá famoso personagem dos quadrinhos britânicos. Essa Gotham City parece uma Gotham distópica. Eu me pergunto se a Gotham, que o Batman convive normalmente na Terra Zero, já não é um tipo de cidade distópica. Mas de qualquer maneira, vamos jogar essa aqui a princípio. E você vê que realmente o negócio está bem deturpado ali. Por mais que você veja uma cidade mais iluminada, não tão pegada nas trevas, ainda assim o negócio é bizarro. E ao mesmo tempo você talvez veja uma curva de aprendizado do que envolve o Batman se vendo numa cidade onde ele não existe especificamente. A figura do homem morcego mesmo. Talvez, quem sabe, aqui uma referência ao que envolve aquele filme A Felicidade Não Se Compra. Do cara no Natal quer se matar e vem um anjo pra mostrar como é que seria a vida das pessoas sem ele na sua presença. Talvez a gente possa ver a construção disso nesse arco aqui. Do Batman vendo como é que é o mundo sem ele especificamente. Mas ao mesmo tempo você vê aqui que talvez não haja uma curva de aprendizado, tendo a vista que realmente Gotham City não está muito bonito ali, né? E não ter um Batman acabou sendo, quem sabe, uma influência negativa pra cidade como um todo. Tanto é que ele diz no final que o presente do Failsafe é tentar arrumar essa cidade e fazer com que exista um homem morcego ali pra acabar com as mazelas ali, inclusive com o Juiz Dents, que acaba julgando a galera se é Sam ou Insana. Então você vê que talvez ali o negócio seja um tanto quanto diferente, que não necessariamente seja colocado numa curva de aprendizado. Ou pode ser que exista, né? A gente precisa ver as outras partes desse arco como um todo pra poder julgar. É difícil você fazer um julgamento de uma única parte aqui de uma história, mas ao mesmo tempo a gente fica aqui pensando o que pode acontecer. Algumas pessoas ficaram desgostosas em relação ao trabalho do Zedars com o Batman, tendo vista o massaveísmo do primeiro arco de histórias, quando você tinha aquela parte onde o Batman fazia a reentrada na Terra simplesmente usando o seu uniforme. Agora a gente tem essa outra oportunidade de ver o que o Zedars tem a pular aqui com o Batman, tendo em vista essa realidade alternativa ou este outro mundo onde não há homem morcego. Qual será o seu propósito dentro disso tudo? Agora a diferença maior que nós temos aqui nessa história especificamente acaba sendo os desenhos. Não temos mais o Jorge Jimenez, o Jorge Jimenez está fazendo o trabalho agora, com certeza ele deve voltar mais pra frente, mas aqui nós temos o Mike Hartthorn fazendo o trabalho. Eu gostei bastante do desenho dele. Pode não ter a elegância, o mesmo traço, tal qual é do Jimenez, que é praticamente aquele desenho que é muito comercial, que você pode vender bastante o quadrinho porque é muito elegante. Mas ainda assim o Hartthorn faz um bom trabalho aqui da narrativa, eu gosto muito como ele desenha os cenários, como ele faz a profundidade toda das cenas. Eu gostei bastante do trabalho dele, eu acho que vai ser um arco muito competente aí, por causa da narrativa que ele emprega então no seu trabalho. Me chamou a atenção um vilão que apareceu ali, que é o Máscara Vermelha. Pode ser talvez uma fusão de dois personagens conhecidos no universo do Batman, tipo o Capuz Vermelho, com Máscara Negra. Pode ser talvez uma versão do Dr. Morte, tendo em vista que é um cara que faz experimentos. Pode ser alguém ligado diretamente com o Bruce Wayne, talvez o Silêncio, quem sabe. Ele tem um F de ponta cabeça ali no cinto dele. Então não sei, é um personagem secreto que a gente vai ver sendo envolvido mais pra frente. Mas ele faz experimentos ali de uma maneira bizarra, né? Por isso que você vê esse mundinho meio distópico aí de Gotham City. Então, eu gostei dos elementos colocados aqui, por mais que não diga muita coisa. Então é o tipo de história que você fala, pô, legal, interessante aqui, mas onde é que você quer chegar, Azidarsk? O que você vai fazer aqui? Pode ser que isso nos surpreenda mais pra frente, né? Toda essa construção. E aí nós temos a história backup que envolve o Tim Drake. O Tim Drake então querendo ajudar o Batman a voltar pra Terra Zero. Me lembra também a fase ali do Morrison, na verdade, pós Rest in Peace, onde o Tim Drake, na revista principal dele, que era o Robin Vermelho, era o único personagem que acreditava que o Bruce Wayne não estava morto, porque ele estava perdido no tempo e queria ajudar ele a voltar ao tempo normal, né? Ao presente. Então aqui você vê os aspectos parecidos. O Tim Drake falou, ó, o Batman não tá morto, ele não tá morto, ele não tá morto. Dessa vez, com o Asno Torn acreditando nele, no tempo do Morrison, o Asno Torn não acreditava no Tim. Mas aqui ainda há um conflito nos dois, né? O Tim Drake falou, não, a gente não pode deixar ele sozinho, ele não vai conseguir fazer isso sozinho, o Batman está diferente, está mudado. precisamos ajudar ele a voltar, então, pra nossa Terra. Então aqui também uma pequena construção da brincadeira toda que a gente vai ver mais pra frente, que vai com certeza linkar com tudo que tá acontecendo com essa Gotham City, entre aspas, distópica ali, né? Enfim, meus amigos, realmente aqui, eu digo pra vocês que eu gostei da ideia inicial aqui desse arco, então, sem o Batman, né? Um mundo sem o Batman, só que a gente tem que esperar pra ver realmente como é que essa coisa vai desenvolver por completo. simplesmente essa primeira edição não diz muita coisa, a não ser que, olha, talvez a gente veja algo diferente mais pra frente. Então, por enquanto, até eu ver o arco completo, vou me abster de dizer se eu gostei ou não gostei dessa história. Talvez ela só vai fazer sentido quando eu terminar o último capítulo desse trabalho todo. Pelo menos do arco, né? Não da fase inteira dos Idars, que esperamos. Mas é isso, pelo menos os desenhos são competentes, tanto do Miguel Mendonça, que fez a história backup, quanto do Michael Horthorn, que fez a história principal. Os desenhos aqui têm valido bastante, mas ainda assim, não foi um quadrinho chato de ler, não foi um quadrinho ruim. Eu só fiquei realmente intrigado pra saber pra onde vai essa história toda. Mas ainda assim, eu gostei de ler essa edição número 131. Mas eu quero saber de você, gostou desse primeiro capítulo? Não gostou? O que você tem a acrescentar aí? Acho que os Idars que vai pra um lado bom, um lado ruim, nessa brincadeira toda, nesse mundo novo, sem o homem morcego. Traz o comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você. Aproveite e veja outros vídeos do canal, como a playlist de resenhas do título principal do Batman. Estamos aí todo mês ponto a ponto trazendo resenhas dessa revista importante do homem morcego. Aproveite e deixe um emoji morceguinho aqui pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho pra se não te canalizar os vídeos. É só ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. meu muito obrigado como sempre e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima e fui.